A fase da perda de valor. Cara, mas como assim, Jack? Eu passo pela fase do luto e entro direto na fase de perda de valor? Sim, mano. Porque nesse momento em que você sente o luto, que eu diria para você que é real estar acontecendo esse projeto, esse processo seu, depois que você compila tudo isso, você não tem informação. Você não sabe por onde chegar. E como você não tem conhecimento, o que significa que você vai sair igual um cego num tiroteio, dando tiro para tudo que é lado. Mas eu não estou falando que você vai sair pegando geral a mulherada. Você vai perder o seu valor. Você vai entrar em contato com ela, vai se humilhar, vai chorar, vai implorar, vai falar sempre coisas de cobrança, passado. Mano, você vai ser um dos caras mais chatos do mundo para ela. Pode ter certeza. Cada vez que você executa uma pergunta de cobrança, a matemática que eu digo aqui é, você jogou ela mais umas duas semanas para trás, lá para frente, quer dizer, de longe de você. Então, a cada frase que você fala, ela está mais longe. Cada frase de cobrança, ela está mais longe. Por quê? Pense o seguinte, ela deixou você. Por quê? Porque você é exatamente isso aí. Ela não quer ficar contigo. Então, você não evoluiu. Você sentiu toda a dor nesse luto. Você passou por isso. E aí você tem o entendimento que assim, cara, então eu já sei onde eu errei. Aí você vai implorar. Aí você vai virado num giraia ali, tipo, olha, pô, eu sei onde eu errei. Eu vi que eu era muito ignorante. Eu vi que eu estava muito acomodado. Eu vi que eu estava isso. Preste atenção, guerreiros. Pegada é uma só. Nada de cobrança. Reconquista, você tem que riscar a palavra cobrança. Pois, do contrário, cobrança dentro de uma reconquista significa afastamento. A tradução é outra. Tomem cuidado com isso, por favor. A cobrança dentro de um projeto de reconquista é afastamento. Quero ver longe de você. Não aguento você. Não aguento. Não quero saber de você. Não quero. Não quero. Por quê? Porque eu não estou cansado de cobrança, mentira, dizer que vai fazer e não faz. Não tem nada. A coisa não evolui, mano. E quando não evolui, é exatamente aí que a gente fica patinando. E é esse projeto aqui. O que significa nisso aqui? Porra, conhecimento. Conhecimento é tudo. Se você tiver conhecimento, é diferente. Então, nessa fase, se você está nessa fase, é a fase de, de repente, óbvio, né? Contratar um coach, comprar um curso de reconquista, entender o que a galera está te mostrando, para pelo menos ter um norte e falar putz, agora eu sei onde eu estou e agora eu vou para cima.